Olá pessoal, tudo jóia? Queridinha do momento, Central Multimídia, plataforma nova, BMW 2012 em diante. O visual dessa tela instalada no seu BMW vai aparentar como que tá ficando as BMWs M2, M3, com a tela aparentemente flutuante. Central Multimídia completa, todos os aplicativos, chip 4G, Android Auto, Apple CarPlay sem fio, possibilidade de opcional câmeras 360 graus. Aqui tá a entrada, tem que ser adicionado o módulo separado, mas funciona YouTube, Netflix, resolução de imagem incrivelmente, Full HD 1920x1080, touchscreen bem rápido. Olha só a definição de cores desse aparelho, simplesmente incrível. É isso aí pessoal, caralho de soluções automotivas, melhor lugar pro seu veículo é aqui.